Internado desde o último dia 15 no Hospital Paraná, o padre José Adonizete Pitondo morreu na madrugada desta sexta-feira, aos 59 anos de idade. O sacerdote era reitor do seminário propedeutico São José, em Campo Morão, e ecônomo da Diocese. O padre morreu em decorrência de complicações por uma infecção bacteriana. Em nota, a Diocese de Campo Morão divulgou que no dia 7 deste mês, ele sofreu mal-estar, uma suspeita de virose. No dia 10, ele foi encaminhado ao hospital com fraqueza, onde foi medicado com soro e vitaminas. No dia 15, ele voltou a ter indisposição com sinais de sangramento. Naquela ocasião, ele foi levado ao Hospital Paraná, em Maringá, onde fez uma bateria de exames e foi medicado. Os resultados do exame apontaram uma infecção por bactéria. O padre, então, ficou internado no hospital em observação. Já no dia 17, ele precisou ser internado em um leito da UTI, devido à piora do seu estado de saúde. No dia 19, com a saturação bastante baixa, ele precisou receber oxigênio, sendo entubado na noite do dia 20, devido à piora do seu estado clínico. Na madrugada desta sexta-feira, ele sofreu falência múltipla dos órgãos e acabou não resistindo. O padre Donizete esteve à frente do Santuário Santa Rita de Cássia de Barbosa Ferraz desde 1994, até se tornar reitor do Seminário Propedêutico São José e ecônomo, administrador dos bens da diocese. Ele saiu de Barbosa Ferraz após descobrir e começar o tratamento de um câncer e se mudou para Campo Mourão, onde passou a desempenhar outras atividades na igreja. O padre João Donizete Pitondo é filho de Luísa Lopes Pitondo e José Pitondo Filho. Nasceu na cidade de Umoarama em 9 de setembro de 1964, sendo batizado na paróquia Nossa Senhora Aparecida no dia 12 de outubro de 1964. Ingressou no Seminário de Ocesano São José, em Campo Mourão, em 1983, aos 19 anos. Estudou nos seminários Nossa Senhora da Glória, em Maringá, Nossa Senhora Maria da Igreja, em Toledo, onde cursou Filosofia, e no Seminário Paulo VI de Londrina, onde cursou Teologia. No dia 27 de julho de 1989, recebeu o Ministério do Leitorato, e em 4 de julho de 1990, o Ministério de Acólito. Foi ordenado diácono no dia 11 de outubro de 1992, na paróquia Nossa Senhora do Caravajo, e ordenado sacerdote no dia 8 de dezembro de 1992, na paróquia Cristo Rei. No início de 1993, foi nomeado como administrador paroquial da paróquia Santa Rita de Cássia, em Barbosa Ferraz. No dia 28 de novembro de 1993, tornou-se paroco da referida paróquia. No dia 2 de julho de 2006, o padre Donizete foi nomeado como administrador paroquial da paróquia Divino Espírito Santo de Félix, e foi exonerado no dia 26 de janeiro de 2007. Foi nomeado ecônomo da Diocese de Campo Mourão no dia 10 de agosto de 2018. E no dia 22 de janeiro de 2020, foi nomeado reitor do Seminário Propedêutico São José, em Campo Mourão. Ambas funções ele ocupava até este momento. O padre possuía uma profunda devoção a Santa Rita de Cássia, padroeira do santuário e da cidade de Barbosa Ferraz. Junto às lideranças da comunidade, realizou intensas atividades e manifestações a fim de que a paróquia fosse elevada à dignidade do santuário. Ele também exerceu um papel fundamental no lar de idosos Santa Rita de Cássia, em Barbosa Ferraz. Por seu esforço e dedicação junto aos colaboradores, pôde possibilitar o cuidado e a dignidade da vida de muitos idosos ao longo desses anos. Mesmo estando em Campo Mourão, continuava presente nas ações do lar, ofertando seu apoio ao trabalho. Tchau! 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 Tchau!